Fala pessoal, tudo beleza? Jones com mais um vídeo pra vocês Sejam bem-vindos ao meu canal Pra você que não me conhece, eu sou o Jones K E o meu canal é voltado para vídeos motivacionais E interativos pra trazer um pouquinho de informação e alegria pra tua vida aí, beleza? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre dificuldades com vocês, né? Eu tava pensando, né? Falei, poxa, que assunto que eu vou abordar hoje no vídeo? Eu precisava postar alguma coisa e eu comecei a analisar as coisas e lembrei disso Eu vou falar sobre algumas coisas aqui que eu tenho certeza que muitos de vocês vão acabar se identificando com isso, beleza? Bom, a gente tem que olhar aqui, né? Bom, gente, a nossa vida é sempre feita de altos e baixos, certo? Uma hora você vai estar aqui em cima, vai estar tudo bem Aí do nada acontece alguma coisa, alguma coisa que desanima você, algum fator que vai desanimar você E depois, a passar um tempo, você novamente vai estabilizar e vai... E assim vai, a nossa vida é assim, ó, como se fosse uma montanha russa, entendeu? Momentos bons e momentos ruins, certo? E nós temos o costume de questionar muitas coisas que nós desejamos, né? As coisas que nós queremos E esquecemos muitas das vezes de agradecer por aquilo que nós temos, certo? Questionamos Deus, poxa Deus, eu queria tanto isso Poxa, como eu queria fazer isso, mas eu não tô conseguindo E ao invés de chegar e falar assim, eu falo Deus, obrigado por isso que eu tenho Por as coisas que eu já tive Então, esse é o grande erro do ser humano Não que você seja uma pessoa ruim Ou não, não é isso Nós, seres humanos, cometemos esses erros Eu, às vezes, acabo cometendo muitas vezes esses erros, entendeu? E depois eu pego, paro e penso e falo Pô, tenho que agradecer mais, né? Ser mais grato a Deus sobre as coisas que eu já tenho E pedir paciência pra eu poder lidar com as coisas ruins Que estão acontecendo na minha vida, sabe? Eu já passei muita necessidade na minha vida Assim, entendeu? Ainda depois que minha mãe faleceu Uma das piores fases que eu já vivi Sabe? Eu até brinco, às vezes, falando com o meu amigo Eu falei, ô irmão Você já misturou água no leite pra aumentar Você entendeu? Às vezes você Abriu sua geladeira e não vê nada Daquilo que você quer comer Sabe? Fala, poxa vida, deixa eu pegar isso aqui Vamos fazer, misturar com isso E faz lá uma Uma misturança pra você poder comer alguma coisa Entendeu? E eu sempre agradeço, sabe? Se eu tô comendo, eu falo Deus, obrigado por esse alimento Sempre agradeço Porque eu sei que amanhã as coisas vão melhorar Entendeu? De uma forma ou de outra as coisas vão melhorar Sabe? Então se eu tenho vontade de comer algo Amanhã eu vou conseguir um dinheiro Eu vou poder comprar E a vida da gente é assim Sabe? Tudo bem que tem pessoas que não passam por esse tipo de dificuldade Entendeu? Mas pra você que é uma pessoa que batalha todos os dias E tem uma certa dificuldade pra ter certas coisas na sua vida Seja mais grato Entendeu? Evite reclamar Porque você com esse sentimento de ficar reclamando Traz muita energia negativa pra tua vida E isso causa muita coisa ruim Entendeu? Porque você tendo energias negativas Você não vai ter prazer em fazer certas coisas Você vai ficar só olhando pelo lado negativo E não vai ver nenhum lado positivo As coisas que você faz Vou dar um exemplo bem supérfluo aqui Vamos dizer que você tem um carrinho bem simples Não vou falar a marca aqui, tá? Um carrinho bem simples, humilde E aí você tá andando com o seu carrinho lá Vai no supermercado, faz a sua compra Muitas vezes você precisa fazer uma correria Você tem o seu carrinho Ou a sua motinha Um exemplo, tá? Eu não tô falando motinha e carrinho no diminutivo Mas é um exemplo superficial, beleza? Aí você tá andando lá, belezinha E esse seu carro ou sua moto dá um problema Aí você já questiona Essa porcaria de carro Nossa, que bosta de carro Não aguento mais esse carro Beleza Aí vamos analisar uma coisa Você lembra que esse carro te ajudou Em muitos momentos na sua vida, certo? Ok E aí, agora você ficou sem o seu carro Porque esse carro tá no mecânico, beleza? Você está chateado Por esse carro Ou a sua moto tá no mecânico, perfeito? E você tem que fazer alguma coisa no outro dia E você se lembra Só que você vai a pé Não tem condição de pegar um busão Você acaba indo a pé Aí você imagina aquela baita subidona Que não tem fim Aí você lembra Fala, poxa Bem que se eu tivesse com o meu carrinho Ou com a minha motinha aqui agora Eu não estaria cansado desse jeito E estaria subindo essa subida Você conseguiu entender a lógica? Ah, mas o carro tá no mecânico Porque é ruim, não nesse sentido Mas você tá indo a pé Então indiferente do valor Do seu bem que você tem Se você tivesse ele Não seria mais fácil subir essa subida? Então a gente tem que valorizar mais O que a gente tem Agradecer mais pelas coisas que temos E não por aquilo que queremos Se você quer realmente uma coisa Trabalha, corre atrás E vai atrás dos seus sonhos É assim que funciona Realiza seus projetos Seus objetivos Entendeu? Mas agora fica questionando Uma coisa que Ah, eu queria tanto ter isso Só que você já tem Pode não ser o que você quer Mas você tem E muitas das vezes Isso que você tem É o desejo de muitas outras pessoas Enquanto você muitas das vezes Menospreza isso que você tem hoje Muitas pessoas sonham em ter Da mesma forma Que muitas pessoas Tem outras coisas Um carro melhor Uma moto melhor Você deseja Não tô falando de inveja Mas você queria ter um Ah, como eu queria trocar de carro Trocar de moto E você acaba se esquecendo disso Entendeu? Às vezes aquela pessoa Que tem aquele carrão Aquela motona Ela quer algo mais E você tá querendo ter Aquilo que ela tem E assim E vice-versa Você entendeu? Então É do ser humano isso Não adianta É erro do ser humano Mas nós temos que aprender Ter gratidão A gratidão Ela é algo que muda muito Os fatores da nossa vida As coisas que nós vivemos E quando nós começamos a aprender De verdade A como ser gratos Com as coisas que Deus proporciona pra nós A nossa vida se torna Uma vida muito melhor Sabe? A saúde Você agradecer pela sua vida Você agradecer por acordar saudável E poder correr atrás Das suas coisas Muitas pessoas não podem Levantar de uma cama Estão lutando Por saúde Tem dinheiro Tem dinheiro Tem uma condição financeira Uma casa boa Um carro bom Uma conta bancária Avantajada Sabe? Mas não tem a saúde Pra poder desfrutar De tudo isso Então você muitas vezes Tem algo simples E tem saúde Pra poder desfrutar Então viva isso Aproveite esse momento Que você tem Porque amanhã Quando você não tiver mais Você vai sentir falta Desse pouco que você tinha Tá entendendo? Às vezes também Você abre a sua geladeira Ou você queria comer algo Que você não tava afim de comer Sabe? Poxa, eu queria comer um filé mignon Hoje Eu não manjo muito de carne Uma picanha Queria comer uma picanha De um almoço Aquele feijãozinho Bem Bem Cremoso Aquele arroz soltinho Aquela saladinha gostosa Mas eu não tô tendo A oportunidade De comer isso Então Hoje eu tenho Somente um Um arrozinho Um feijãozinho Uma batatinha Ou um ovinho ali Certo? Mas como que tem que ser O meu pensamento? Eu tenho que analisar o seguinte Amanhã vai ser melhor Hoje eu tô tendo isso daqui Mas amanhã Eu vou ter algo melhor Então A gratidão Senhor Obrigado por este alimento Que eu estou aqui na mesa Que tenho na mesa hoje Pra poder comer Amanhã Se for da tua graça Da tua vontade Me proporciona Ter uma condição melhor Pra eu poder comer As coisas que eu gosto Às vezes focamos muito Em querer ter dinheiro Isso, aquilo E dinheiro não é tudo Na nossa vida Às vezes você tem dinheiro Mas você não tem paz De coração Você não vive sossegado Então o importante de tudo É você estar com paz Aqui dentro Você poder deitar Sua cabeça no travesseiro Você dormir tranquilo Sabe? Sem dever nada pra ninguém Saber que amanhã Você vai correr Atras suas coisas de novo Com fé em Deus Que as coisas vão dar certo Pensamento positivo Otimista Você entendeu? Então é assim que funciona Ter gratidão Agradecer pelas coisas Que você tem E lutar Por aquilo que você deseja Entendeu pessoal? Então esse vídeo Eu quis gravar Porque eu estava pensando hoje Fui comer um trem Na geladeira lá E eu falei Gente Do céu Que situação E aí Não tinha Sabe? Eu tinha feito uma sopa Ontem Falei Nossa Vou comer sopa de novo Sabe quando não desce Trava aqui Falei Beleza Aí eu fui fuçar Falei Nossa A dispensa está foda Cara Aí sabe Eu olhei bem no cantinho Assim Na prateleira Assim Eu vi um pacote De bolacha De banhezena Fechadinho Falei Não acredito Está salvo A minha noite hoje Rebentei O pacotão De bolacha Com leite Você entendeu? Então olha só Como em Deus é bom Eu fiquei lá Eu poderia ter ficado bravo Falei Não vou comer nada Isso daqui Vou dar No meu quarto Ficar de boa Mas não Fui dar uma olhadinha Eu nem lembrava Desse pacote De bolacha E estava lá O pacotinho De bolacha Aí eu peguei Comi Tomei o meu leite Agradeci a Deus Então A gratidão Ela faz toda a diferença Na nossa vida Está certo pessoal? E que esse vídeo Venha servir Para Para motivar você A valorizar mais As coisas que você tem Na sua vida Certo? Que Deus venha te dar Muita saúde Para você correr Atrás dos seus sonhos E realizar todos Os seus objetivos Aí Beleza? E sempre lembre-se Que eu vou dizer agora Para vocês Hoje não está bom Mas amanhã Com certeza É um novo dia E as coisas E as coisas vão ser Bem melhores Fechou pessoal? Aquele abraço E eu fui Tchau 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 Tchau